Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje a gente vai fazer essa peça aqui, que pode ser um porta-xícaras, um porta-copos, e como é uma peça redonda, a gente já vai falar de algumas dúvidas que as pessoas têm na hora de começar a fazer crochê, que é por que a minha peça emborca, a gente vai falar um pouquinho sobre acabamento, enfim, a gente vai fazer essa peça redonda e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui hoje, tá? Então, já vai deixando a sua curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos novos e bora lá! Eu vou utilizar esse fio aqui da Euro Roma, o colore número 4, ele me pede para usar uma agulha de 3mm, eu vou usar uma de 3,5mm porque eu não estou me dando muito bem com a minha agulha que eu tenho aqui de 3mm, então eu vou usar de 3,5mm, minha peça vai ficar um pouquinho maior, muito, é, uma diferença discreta, mas vai dar sim uma diferença do que se eu estivesse utilizando essa agulha número 3 aqui, tá? Você pode escolher o fio que você tem aí na sua casa, inclusive eu fiz essa mesma receita com fio Cleia triplo, eu usei 3 fios Cleia para fazer isso aqui e ficou um porta-copos menorzinho, né? Esse aqui, é, daria para uma base para o pratinho, né? Para o pires, e já esse outro aqui ficou num tamanho para estar utilizando só a xícara. Então, pode utilizar um fio que você tem aí na sua casa, não tem problema. Vou utilizar esse gráfico aqui que eu desenhei à mão, ainda nem passei para o computador, mas já está desenhado aqui à mão, então para adiantar, é, já vou até deixar esse gráfico lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem lá, pegar esse gráfico lá, se vocês, é, quiserem, para ajudar aí a seguir a receita, tá? E essa receita, ela é bem tranquila de fazer, vocês vão ver que a gente vai alternar a mesma sequência. Então, eu vou fazer essa primeira carreira aqui, e vou fazer a segunda, e as outras são iguais. Faço uma igual à primeira, faço uma igual à segunda, faço uma igual à primeira, e uma igual à segunda, e assim até terminar. O bom é que você pode ajustar aí a receita conforme você deseja. Você pode iniciar aqui com seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ou com o anel mágico, tá? Como você preferir. Eu vou fazer aqui o anel mágico. Então, para fazer o anel mágico, eu giro aqui, é, envolvo o fio nos meus dedos, ó, seguro aqui com o polegar, Coloco a agulha de baixo pra cima, puxo o fio pra cá. E aí, quando eu puxo, ó, eu automaticamente, eu já tenho que girar, formando a alcinha. Então, girei, eu volto lá, e pego o fio de novo, fazendo o primeiro ponto, tá bom? Então, assim que a gente faz o anel mágico. Existem outras formas de fazer também. Eu sempre utilizo essa forma aqui, eu acho bem tranquilo de fazer, tá bom? Depois você me conta nos comentários se você conseguiu fazer ou não. E aí, ó, eu vou fazer mais duas correntinhas, né? Então, a gente vai ficar com três pontos aqui. O primeiro pra prender o anel mágico, e mais duas correntinhas. E aí, a gente vai fazer pontos altos, mais dois pontos altos. Fiz aqui três pontos altos, e agora eu vou fazer uma correntinha pra separar aqui, porque eu vou fazer outra sequência igual a essa, mais três pontos altos. E aí, a gente vai repetir isso, ó, cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vou fazer cinco sequências de três pontos altos aqui no meu anel mágico. Então, depois que você fizer aí as cinco sequências de três pontos altos, né? Não esquece de separar aqui, toda vez que você fizer três pontos altos, separa com uma correntinha, ó. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. E assim por diante. E aí, não esquece de fazer a última aqui também pra fechar o círculo mágico. Se você estiver utilizando o círculo mágico, aí você vai puxar o fio aqui que sobra, né? Vai puxar, vai ajustar aí do tamanho que você quer. Eu gosto de deixar bem apertadinho. E aí, a gente vai começar a fazer acabamento aqui nesse fio aqui já de uma vez pra você já deixar a sua peça bonita. Então, eu vou, ó, encaixar o meu, a minha agulha aqui no primeiro ponto, no primeiro ponto aqui, que eu subi aqui do ponto alto, né? Ó, puxei uma vez. Aí, eu vou na outra correntinha, puxo outra vez. Na outra correntinha e puxo outra vez. A gente tá fazendo isso pra gente já ir arrematando esse fio, pro acabamento ficar bem bonito, sem nenhum fio aparante. Aí, eu vou voltar aqui, ó, e vou finalizar a minha primeira carreira. Venho aqui e vou introduzir a minha agulha no ponto, no pontinho aqui. O que é que você vai fazer? É, às vezes a gente fica com dúvida na hora de subir. Você vai vir aqui, ó, e vai contar uma, duas, três. Na última correntinha que a gente fez pra subir o ponto alto no início da carreira. E aí, você encaixa a sua agulha, puxa o fio e finaliza o seu ponto, tá? Eu coloquei em uma alcinha aqui da correntinha. Quanto mais grosso o seu fio, mais cuidado a gente tem que ter com esse acabamento, porque fica muito aparente. Então, se o seu fio for mais grosso, você pode colocar nas duas alcinhas aqui da correntinha, certo? E aí, a gente vai andar pra frente pra gente começar a fazer pontos agora no meio aqui do nosso pontinho alto. Então, a gente vai colocar um pontinho à frente. Puxei. E aí, guarda esse fio aqui com você, ó. E aí, a gente vai fazer uma correntinha pra subir. E o fio tá aqui. Eu vou passar ele pro outro lado. E vou fazer mais uma correntinha, tá? E aí, agora, eu deixo esse fio quietinho aqui. E vou continuar fazendo minha sequência. Agora, nessa sequência aqui, a gente vai fazer três pontos altos dentro da correntinha. Na correntinha aqui, que a gente fez pra separar na primeira carreira. E dois pontos altos no meio do ponto alto da sequência, tá? Então, ó. Eu tô no meio do ponto alto da sequência. Eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Fiquei, então, com dois pontos altos aqui no meio da minha sequência de baixo, ó. Aí, eu vou fazer uma correntinha pra separar. E venho aqui, agora, na correntinha que eu fiz pra separar embaixo, na carreira anterior. E vou puxar três pontos altos. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. E fiz o terceiro. Aí, a gente vai ficar assim, ó. Dois pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. E aí, eu vou fazer mais uma correntinha e vou repetir, ó. Vou vir aqui no meio, no ponto alto do meio aqui da sequência de baixo. E faço dois pontos altos. E assim, a gente vai fazendo, ó, até o final da carreira. Correntinha, três pontos altos. Então, terminamos aqui a segunda carreira. Já vou finalizar. Vou contar, ó, um, dois. Fizemos duas, dois pontinhos pra subir, é, o ponto alto. E agora... Finalizei aqui a carreira. Agora, a gente vai voltar a fazer três pontos altos em cada espacinho aqui da segunda carreira. Então, vou andar um pouquinho pra frente, né? Vou andar um pontinho pra frente, ó. Andei. E estou aqui no lugarzinho já certo de começar os meus pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui duas correntinhas pra subir. Fiz, então, três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e mais três pontos altos aqui no próximo espacinho. Olha só como que a gente vai ficar, tá? Então, cada espacinho vão ter três pontos altos. Muita gente fica com dúvida de saber por que que a peça tá emborcando ou tá embabadando. A peça emborca quando os pontos ou estão apertados demais, ou tá faltando ponto, enfim, ela começa a fechar. E ela embabada quando é o contrário, né? Quando tem pontos demais ou o ponto tá frouxo demais. E, às vezes, pessoal, é só questão de você colocar na superfície plana e ir ajustando a sua peça pra ela ir tomando forma e ficar bem retinha na mesa, tá? Às vezes, é só isso que falta pra sua peça ficar bonita aí e bem certinha, tá bom? Então, eu vou terminar aqui na carreira e volto pra mostrar pra vocês. Terminamos, então, mais uma carreirinha, né? Foram três pontos altos e uma correntinha, né? Em cada espacinho. Essa aqui foi a terceira carreira, a gente vai passar pra quarta agora. Pra você aí que não tá muito acostumado a trabalhar com os gráficos, você pode ir contando, ó. Quando, se você achar que você tá meio perdida, você pode contar, ó. Uma, duas, três, quatro. A gente tá na quarta carreira aqui, ó. E agora, a gente vai voltar. Como a gente tá alternando, a gente vai voltar a fazer três pontos altos aqui no espacinho e dois aqui no ponto alto do meio, tá bom? Então, eu vou andar aqui um pontinho à frente. E eu vou fazer uma, duas correntinhas pra subir o ponto alto de novo. Volto e faço um ponto alto. Dois pontos altos, então, faço uma correntinha pra separar e três aqui no meio. E agora, de novo. Uma correntinha pra separar, venho aqui no ponto alto do meio. Quando a peça vai aumentando, ou vai ficando mais fácil de visualizar. E aí, coloco aqui a minha agulha e coloco dois pontos altos. E assim, até terminar a sequência. Até terminar a carreira. Terminamos, então, a quarta carreira. Já vamos pra quinta. Não se esqueça, ó, de ir colocando a sua peça numa superfície plana, na mesa, no chão. Onde você puder aí pra acertar a sua peça, tá bom? E aí, a gente fez na quarta carreira, dois pontos altos. Aqui no ponto alto da carreira de baixo, aqui do meio. Uma correntinha. Três pontos altos aqui no espaço aqui da correntinha, tá? Então, vou andar um pouquinho pra frente, né? Ó, um pontinho. Mais um pontinho pra ficar aqui na correntinha de espaço. Agora, a gente vai subir duas correntinhas pra fazer o ponto alto. E a gente vai fazer três agora. Então, a gente vai voltar na sequência de três pontos altos e uma correntinha. Então, fiz os três. Uma correntinha. Vou aqui pro próximo espaço. Três pontos altos. E até terminar a carreira. Essa aqui já é a penúltima carreira. Terminamos, então, a quinta carreira. A gente vai pra última carreira agora. E a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento. Que é esse pontinho aqui picô. Que fica uma gracinha em várias peças. Então, a gente vai fazer ele hoje, tá? Vamos andar aqui mais uns pontinhos aqui pra gente ficar certinho. No lugar de tá subindo a carreira. Ó. Fiz mais três pontinhos aqui. E já tô no lugar certinho de subir. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas pra subir o ponto alto. Vou ajustar meu ponto aqui. Ficou meio estranho. E vamos fazer três pontos altos. Fiz, então, três pontos altos. Vou fazer três correntinhas aqui. Uma, duas, três. Agora, eu vou pegar minha agulha e vou introduzir aqui na base aqui das correntinhas. Você pode fazer, se você achar mais fácil, aqui na primeira correntinha que você fez pra subir. Eu prefiro colocar aqui embaixo, nessas duas alcinhas. Porque eu acho que fica mais justinho aqui. Fica mais alinhadinho aqui meus pontos. Então, eu sempre faço dessa forma aqui esse ponto picô. Puxo aqui. Fiquei com duas alcinhas. E aí, eu vou finalizar o meu ponto. Esse é o ponto picô, tá? Vou terminar aqui o meu ponto. Então, ó. Um ponto alto. Dois. E três pontos altos. E aí, eu vou fazer três pontos altos. Terminamos, então, a nossa sexta e última carreira. Ajustando a peça na mesa, ó. Viram que a minha tava meio folgada. Aí, eu ajusto ela na mesa. Ela já fica bem certinha, bem bonita, ó. E agora, a gente vai fazer a finalização aqui, o acabamento dessa última carreira. Agora, eu tô aqui, ó. Só terminei o meu último ponto alto. Eu paro aqui. Vou vir aqui, vou cortar o meu fio. Cortei. E vou puxar ele aqui agora pra fora, ó. Vou ficar assim. E aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar a minha agulha. Vou contar, ó. Um, dois. No terceiro... No terceiro pontinho aqui, eu introduzo a minha agulha e vou ficar assim. Pego o meu fio, passo aqui na agulha, ó. E vou passar ele pra cá. E aí, a gente vai ficar assim, ó. Agora, eu coloco a minha agulha aqui de baixo pra cima. No mesmo pontinho onde o meu fio está saindo. E vou puxar o fio aqui pra dentro, ó. E ele vai ficar um pontinho bem certinho. Ajusto. E aí, ó. Olha só como que vai ficar. Nem vai aparecer que tem um acabamento aqui. Agora, pra terminar de prender esse fio, eu vou introduzir a agulha aqui no pontinho aqui de baixo. E um pontinho aqui embaixo do ponto, ó. Embaixo do ponto alto aqui. E vou puxar um pontinho. Deixei uma alcinha. Volto e puxo o fio, a ponta do fio de novo. Aí, aqui, ó. Eu fiz como se fosse um nozinho. E aí, eu venho aqui e vou entrelaçar o meu fio, a ponta que sobrou ao longo dos pontos. Entrelaço pra um lado e pro outro. Sugiro que você faça isso aqui no mínimo umas cinco vezes, tá? Pra esconder o seu fio e deixar ele bem preso. Quanto mais grosso o fio, mais aparente fica o acabamento. Então, tem que tomar mais cuidado. E como esse aqui é um fio matizado, ó, vai aparecer um pouquinho o fio de outra cor. Se fosse um fio, é, de uma cor só, não iria aparecer aqui esses pontos, não. Então, ó, aqui já tá bom. Já coloquei bastante, é, esse fio pra dentro. E agora, essas pontinhas que sobraram, antes de cortar elas, eu vou pegar uma cola de artesanato, uma colinha universal mesmo, não importa a marca. Procure aí no armarinho. Sempre tem essas colinhas. Ela é transparente, tá? E aí, você vai colocar um pinguinho dessa cola, bem pouquinho mesmo, ó. E vai dobrar esse fio e vai segurar um pouquinho, tá? Segura um pouquinho e deixa quietinho. De novo. Segura. Aí, depois que você esperou uns minutinhos, você pode olhar no rótulo da cola quanto tempo que demora pra ela secar. Aí, você vai vir aqui e vai cortar bem rente, com cuidado pra não cortar os outros fios da peça. Vai cortar bem rente aqui. E tá pronto a nossa peça, o nosso porta-copos, ou porta-xícara, porta-caneca. Enfim, ficou prontinho aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, pra que ele chegue a mais pessoas que desejam aprender também. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.